Você sabe o que significa calça de alfaiataria? Segundo o Google, calça de alfaiataria é a calça feita por um alfaiate, que é o Taylor, né? A famosa Taylor Trousers. O que significa isso? São as calças feitas no seu corpo, com as suas medidas, tudo bonitinho. E por que você deveria ter essa calça? Se você quer saber por que a calça de alfaiataria é um essencial no seu guarda-roupa, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo certinho. Muito é se falado sobre alfaiataria, mas poucas pessoas falam o porquê que ela é tão popular, o porquê do alfaiate, e hoje eu vou explicar pra vocês de uma maneira um pouquinho diferente. Eu sei que vocês adoram coisas teóricas, mas hoje vai ter um pouquinho de contexto histórico, que se você gosta de moda, você deve estudar e aprender pra saber qual a importância cultural na nossa vida. A alfaiataria era o nome dado para as oficinas de alfaiate, que eram exclusivamente masculinas lá no passado, que era pra fazer ternos, blazers, calças, para os homens estarem lá bonitinhos para o trabalho. Só que o que aconteceu? Com a guerra e com todos os acontecimentos, a roupa ficou muito cara, porque naquela época não tinham fábricas e fábricas de roupa, então as pessoas compravam tecido e levavam pro alfaiate fazer as roupas. Só que o problema era, se você não sabe, pra fazer uma roupa, uma peça que seja, a gente gasta muito tecido. Então, alfaiataria foi opção maravilhosa para o pós-guerra, porque as pessoas começaram a entender que por ter um corte mais reto, usava menos tecido e usava menos mão de obra. Então, além de ficar mais barato, ficava pronto mais rápido. Então, claro, por causa de coisas sociais, culturais, econômicas, as mulheres começaram a usar, depois dos anos 40, a feataria, blazer de alfaiataria, o alfaiate em si. E numa época que o único terninho que as mulheres usavam era terninho composto por blazer e saia, veio uma das maiores ícones fashions que ela chama Marlene. Não quero errar, gente, não sei a pronúncia, vou colocar aqui embaixo que é mais fácil. Ela eternizou o look que a gente mais ama agora, que é o nosso terninho de calça comprida com blazer. Mas tá, agora que você já sabe o contexto histórico, por que a alfaiataria é tão famosa, contexto cultural, por que que hoje, em 2021, você precisa ter essa peça tão importante? Porque essa peça muda qualquer tipo de look. Quando a gente fala sobre básicos essenciais, são peças que você tem que ter pra sempre. Independente do estilo, porque a gente sabe, né, com o passar do tempo, a gente sempre vai mudando o nosso estilo, a gente vai repaginando o nosso armário, a gente passa por diferentes fases na vida, tem fases que a gente tá mais confortável, tem fases que a gente tá mais arrumada, mas certas peças acompanham a nossa vida inteira. E a calça de alfaiataria é uma dessas peças. Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas propostas diferentes com essa calça de alfaiataria. Então vai ter proposta mais clássica, mais moderna, com tênis, com bota, vai ter um pouco de tudo. Então pra começar, onde eu compro calça de alfaiataria boa? Aqui no box de inscrições eu sempre vou deixar pra vocês algumas opções, então dêem uma olhada, tem vários preços diferentes. Mas a minha eu comprei numa loja que chama Primark, e ela foi muito baratete. Eu acho que ela foi uns 10, 15 pounds, eu comprei lá na Inglaterra, e eu uso ela demais. Ela tem um tecido maravilhoso e não perde nada para essas calças caríssimas. O que você tem que saber mesmo pra ver se a calça é boa, é se ela tem um bom tecido, sempre olhar na etiqueta, se ela tem um bom corte, se ela parece uma coisa mais estruturada, porque essas calças elas pedem ter mais estrutura. E tem vários tipos de calça de alfaiataria. Tem a clochá, tem a mais reta, tem aquela que fecha bastante, tem a pantalona. Daí você vai decidir o que é melhor pra sua vida. A minha eu tenho várias, mas a que eu mais uso é essa mais reta mesmo, mais slim, que ela combina mais com o meu estilo e com o meu dia a dia, com os meus compromissos. Nosso primeiro look é um look bem ousado, que eu amei essa produção. Que é nada mais nada menos do que um sutiã básico, né, pode ser um top, qualquer coisa. Uma camisa aberta, que ok, se você achar que é muito ousado, você pode colocar pra dentro, ou dar uma fechadinha, colocar a calça de alfaiataria, um tênis, uma bolsa e você tá prontíssimo. Se quiser deixar esse look mais elevado, você coloca mais acessórios, coloca uma bolsa statement, uma coisa diferente, ou até um tênis mais diferente, colorido, ou Nike AirDrader 1, não sei, você viaja aí na sua proposta, mas tem várias maneiras de usar, e além de chique, é muito descolado. Inclusive, se você quiser mudar a proposta e colocar um salto, por exemplo, já fica outro look, uma mini bag pronta, já tá pronta pra sair à noite, pra encontrar suas amigas, e vai arrasar em qualquer compromisso que você tiver. E eu não sei se vocês pararam, mas esse look é composto só por básicos e essenciais. Pra vocês verem como é fácil você ser estilosa, sem precisar ter milhares de roupas. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, não tem que ter milhares de roupas, tem que ter roupas certas, aquelas roupas que elas vão sim ter utilidade, que não vai ser uma roupa que você vai comprar, usar uma vez e jogar fora. Então isso é uma coisa essencial, gente, é essencial você ter esse tipo de roupa no seu guarda-roupa. Você vai usar muito, vai usar também com as trends que virão, mas também vai usar com os básicos essenciais que você já tem no seu guarda-roupa. O segundo look, ainda na história do casual, também é uma blusinha de algodão, que no caso eu dei uma amarradinha pra ficar um cropped, mas se você não gostar, usa ela solta. Peguei um suéter colorido pra dar um ponto de luz, pra não ficar aquela coisa tão escura, que infelizmente a gente tem isso no inverno, de deixar as propostas muito sombrias, e não precisa disso. Se você quiser, você pode sim dar uma mixagem, colocar um ponto de luz, sem ficar aquela coisa coloridona se você não gosta, mas estar nas trends desse ano, que é muito importante você ter cor nesse ano de 2021. Então é um top básico, uá calça de afetaria, um suéter e um tênis pronta, você tá pronta pra ir pra qualquer lugar. O terceiro look é um look muito lindo, que tem a parca. Gente, a parca é uma coisa que nem tinha trazido ainda, eu acho, aqui no canal pra vocês, porque essa parca minha, eu tenho há muito tempo, há muito tempo, ela é de uma marca brasileira que eu trabalhei bastante, chama Lily Sartes, e com ela eu já fiz vários looks, mas ela tava lá esquecida no meu guarda-roupa. E ultimamente eu tô tendo essa proposta de pegar coisas que eu não uso tanto pra tentar montar looks, pra mostrar pra você aí em casa, que você não precisa ficar todo o tempo investindo em coisas novas, que às vezes você consegue montar looks com coisas que estão esquecidas no seu guarda-roupa, mas colocar no seu dia-a-dia. Então qual que foi a proposta? Uma golinha preta, que gente, eu amo golinha preta, eu tenho várias diferentes, tem um também, que é uma coisa que dá muito um up no seu estilo, dá um up na sua proposta, deixa uma coisa chique, elegante e ao mesmo tempo descolada. Então a golinha preta, a calça de aflataria, a parca verde, que poderia ser qualquer parca que vocês quisessem, ou qualquer terceira peça, eu quis mostrar a parca, porque a parca é diferente das propostas que eu monto sempre, por exemplo, o blazer, jaqueta de couro, pra ficar um pouco diferente e dar uma proposta nova pra vocês. E pra arrematar, eu quis colocar o meu sapatinho de verniz. Eu sou apaixonada nesse loafer, e ele é muito, muito chique. Mas, Mar, por que você quis mostrar esse mocassinho ao invés do loafer novo, que tá super em alta, tratorado? Porque eu sei que o tratorado não é pra todas. Tem gente que tem muita dificuldade em usar o tratorado, por achar muito casual. Então eu também decidi colocar uma coisa mais tradicional, mais chiquezinha, mais clássica, para aquelas que querem ter uma coisa mais clássica, uma pegada mais clássica. Inclusive, é um look que você super poderia trabalhar com ele, ele é clássico, chique. Claro, se você quiser fazer outras coisas, fique à vontade, mas como você tem super dificuldade de, ai, Mar, o que eu uso pro meu trabalho, qual look eu uso, aposta nisso, aposta em sapatos mais diferentes, como eu sempre falo pra vocês, sapatos diferentes, composições diferentes, que você vai conseguir ali usar mais ou menos a mesma base todos os dias, mas deixando de uma forma mais divertida. Agora nós temos um look clássico, look perfeito pro dia de preguiça fashion. Aquele dia que você não quer fazer nada, que você só quer pegar um look e colocar. Esse é meu go-to. Toda vez que eu não sei o que eu quero usar, toda vez que eu tô super perdida sobre o meu estilo, porque acreditem, esse dia acontece para todas, não é só pra você. Eu sempre coloco esse combo, que é golinha preta, calça de alfaiataria, um blazer por cima e um tênizinho, e uma bolsa pra dar aquele luxo. Porque o look por si só está super básico. Então, quando você coloca uma bolsa statement, que eu sempre também falo pra vocês, você dá aquele up. Mas precisa ser chanel? Não precisa. Pega uma bolsa que você tem em casa, invista um pouco mais de dinheiro numa bolsa preta, com uma corrente dourada mais bonita, uma coisa mais sofisticada. Isso vai mudar as suas propostas e vai deixar você com aquela cara de super fashionista, super chique e elegante. É um look básico que vocês devem ter todas essas peças no seu guarda-roupa. Novamente, é um look super essencial. Ainda mais agora que a gente está numa meia estação, que não está nem muito frio, nem muito calor. Você precisa ter esse tipo de look. Pra se tiver calor, você tira o blazer, se der um friozinho, você coloca o blazer. E como a temperatura não está tão lá embaixo, vai dar super conta do friozinho e vai deixar você linda e estilosa. Nosso próximo look, inspirado na Hailey Bieber, como vocês podem ver, tem uma cara muito de Hailey Bieber. Hailey Hailey, enfim, todo mundo chama ela de um nome. Que é só composto por básicos também. Que é uma camiseta preta de algodão. A jaqueta de couro, que também é um básico. Você precisa ter essa terceira peça. A terceira peça é muito importante para as suas produções. Sempre que você quiser elevar o look, você vai colocar lá a sua querida terceira peça e você vai ter outro tipo de propósito. Uma coisa muito mais chique e fashionista. Então é a jaqueta, a camiseta de algodão, um tênis tranquilinho ali embaixo e uma bolsa contrastante. Pode ser qualquer cor que você quiser. Eu fui no branco, porque eu vou colocar aqui a inspiração da foto da Hailey. Então eu quis fazer uma coisa com a mesma proposta, porque eu tinha exatamente as mesmas coisas. A bolsinha da Jack Mousse fica super cute. E eu adoro, adoro, adoro propostas mais de friozinho, tendo duas opções. Ou três cores, vocês sabem que eu amo looks tricolores, ou o look branco e preto. Eu acho tão chique propostas brancas e pretas juntas. Fica uma coisa chique, elegante e dá outra proposta para o look, outra proporção e estrutura. Você fica com aquela cara de fashion like. Nosso penúltimo look é um look muito tranquilo, mas muito chique. que tem um cintinho. Fazia muito tempo que eu não usava cinto. Eu converso com vocês aqui, que é uma coisa que eu não ando usando muito. Eu ando gostando mais de looks mais despojados, então às vezes o cinto deixa muito sofisticado. Então eu tô deixando ele um pouco de lado. Mas como eu sei que vocês gostam de dar um final look ali, dar um pontinho mais interessante, eu decidi colocar esse cinto para vocês. Então é camiseta básica, um cintinho, a calça de alfaiataria, o all-star, que, gente, all-star é muito importante no seu guarda-roupa. Você vai usar muito. Sempre falo para vocês, tem que ter dois básicos essenciais de sapato, de tênis, né, em si. Que é um branquinho e um pretinho. Pronto, não precisa ter mais nada. Esses dois você vai montar inúmeros lookinhos. Mas como a proposta estava muito blé, muito igual, eu decidi colocar uma bolsa metalizada. Porque é sempre bom você colocar algum pontinho de tendência, para mostrar que você está ali de olho, que você entende sobre moda. Então nesse look é a bolsinha prata. Por quê? Metalizados estão em alta, mini-bags estarão em alta para sempre. Eu sei que eu falei que bolsas grandonas estão em alta, mas a mini-bag não saiu ainda. Pode esperar que vocês vão ver muita mini-bag ainda nesse verão europeu, para a gente ficar de olho nas tendências que estão acontecendo lá na Europa. Prata está em alto, torcidinho está em alto, várias tendências em uma bolsa só. E acaba que se eu colocar uma bolsa dessa em um look que estava black, estava muito normalzinho, eu vou ter outra proposta, e vou ter muito mais elevação do que, por exemplo, se eu colocasse uma bolsa preta. Então fiquem sempre de olho, se você não quer se jogar nas tendências, sair lá toda colorida doida, coloca um pouquinho de cada, coloca um pontinho de luz que vai dar super certo. E por último, nós temos outro look também, que só tem básicos essenciais. Podem ver que eu só fiz com peças básicas essenciais de propósito, para você saber aí da sua casa, que você consegue sim montar vários looks com as peças iguais, que é uma bolsinha, um tênis, um blazer xadrez, que nesse caso, esse aqui eu roubei do meu pai, que eu já falei para vocês, então vai lá correndo, abre o armário do seu pai, do seu vô, do seu namorado, do seu marido, pega um blazer deles, que vai dar certo, eu estou te falando, você não precisa comprar, às vezes as pessoas nem usam, meu pai mesmo nem usa, eu que estou usando os blazers dele, mas se vocês quiserem, já mostrei também no canal, que tem opções maravilhosas de barateques em brechó, então vai correndo lá em brechó, que você encontra blazer até por 15 reais, então não tem desculpa para ter blazer no seu guarda-roupa, e é mais um look, poderia estar super blé, sem nada de beleza, mas ele está chique, elegante e super estiloso, às vezes a gente tem a nossa cabeça, que para montar looks muito diferentes, e muito lindos, a gente tem que ter peças caríssimas, mas não é isso que acontece na verdade, um exemplo claro é Hailey Bieber, que na minha opinião, é a celebridade que mais se aproxima, de um guarda-roupa de uma mulher normal, ela sempre usa as peças normais, peças tranquilas, mas com um pontinho ali de fashion, porque ela sabe compor os looks, e depois desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai saber, compor todos esses looks, qual foi seu look favorito? Você já tem calça de afetaria? Me deixa aqui nos comentários, e se não tem, vai correndo lá no box das descrições, tem várias opções, obrigada por assistirem esse vídeo até o final, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, para não perder nenhuma novidade, dá um like no vídeo, que vai me ajudar muito, me seguir lá no Instagram, que é Marcela Carrasco, e a gente se encontra no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus,